Pessoas folgadas passando vergonha no WhatsApp. A gente adora. A gente adora. Não basta passar vergonha ao vivo. Tem que ter no WhatsApp pra ter print. E hoje a gente tá pegando os prints do perfil Todo Dia Um Print. Vamos ver essa história de pessoa folgada. Começa assim, ó. Boa tarde, tudo bem? Vi que você postou no Facebook sobre doação de umas roupas. Ainda tem? Oi, tudo bem. E você? Tem algumas sim. Você pode mandar foto das que tem? Que hora pra menina de 10 anos você tem? Já começou a exigir coisa. É uma doação. Ainda quer escolher tamanho. Ela quer ver foto. Ela quer ver se vai ficar bom ou não pra menina. Mas daqui a pouco tá pedindo as medidas. Tem algumas roupas da minha filha pra doação. Mas são tamanhos variados. Não vou conseguir mandar foto. Mas eu queria ver. Pra ver se me interessa. Gente, a pessoa será que não percebe que tá sendo um pouco sem noção? Percebe. Percebe sim, percebe sim. Tem uma sacola separada aqui, moça. Eu coloquei pra doação porque tá ocupando muito espaço. Mas não tenho tempo pra separar e tirar foto. Gente! Sério. Esse emoji nesse contexto é uma ofensa. Se você quiser, passa o endereço pra você vir buscar as roupas. Você não pode trazer pra mim, não? Ah, não. Aí eu olho e escolho as que eu quero. Não, moça. Eu já tô doando. Não consigo me deslocar pra você escolher, não. Mas eu moro aqui pertinho do centro. Rapidinho você vai. Se é pertinho, por que você não vai? Minha filha precisa muito. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, né? Entendo o que ela precisa. E se você quiser vir buscar, eu deixo separado pra você. Você não pode pagar o motoboy pra trazer aqui, não? Gente! Eu separo e mando as que não quero com... Meu Deus! Não. Você pode olhar então e ver quais as marcas das roupas de mandar pra mim. Dependendo, eu arrumo alguém pra ir buscar. Já sabemos que não tem ninguém precisando, ela provavelmente... É possível, ela quer vender. É, exatamente. Pegar aí e botar num bazar. Exatamente, exatamente. Moça, como eu falei antes, não tenho tempo pra separar, não. Se eu tivesse esse tempo, eu separaria e faria um brechó. Exato. Não doação. Se você quiser, tem que buscar aqui a sacola do jeito que tá. Ah, então pode deixar, não quero essa tranqueira, não. Você, nessa má vontade, deve ser tudo uma porcaria. Olha... Não preciso do resto dos outros. Meu Deus. Moça, pode ficar com esse lixo seu. Aff. Aff o quê, mulher? Se quer doar as coisas, faz direito. Não fica com má vontade, não. Espero que ninguém queira esse lixão seu. Puxa, me abençoe. Me ser elevado. A última vez que eu briguei com alguém pro telefone, eu mandei a frase... Ah, vai pro diabo que te carregue. A pessoa só tem que ligar, lembra? É sério, eu querendo xingar, não conseguia. No telefone. Quer saber de uma coisa, senhor? Vá pro diabo que te carregue. E desliguei. Quando eu desliguei, Sueli teve uma crise de riso. Agora, vamos combinar. É uma falta de respeito com quem tá doando, mano. Essa pessoa aí não tá precisando. Quem sabe, passa a necessidade. Não escolhe, assim, sabe? Durante muito tempo, eu e meu irmão vivemos de roupa doada dos outros. Então, era bem comum a gente ter roupa de um senhor de 80 anos de idade, GG, sabe? Tive uma época também que eu pegava roupa de doação. Então, gente, pelo amor de Deus. Mas não tinha essa coisa de querer escolher. Uma falta de respeito. É o que dá e o que cabe ali no momento. Por isso que eu falo, vá pro diabo que te carregue. Eu não encho o saco, não. Não atrapalha quem tá precisando. E essa outra história aqui, ó. Também de gente folgada. Começa assim, ó. Oi, uma amiga passou o seu contato. Você dá aulas particulares? Bom dia. Sim, para as séries iniciais até o Fundamental 2. Entendi. Tenho uma filha de 5 anos. Precisava de aulas de reforço. Quanto você cobra? Duas vezes na semana, 300 reais mensais. Três vezes na semana, 400 reais mensais. Aí, a aula dura quanto tempo? Uma hora. Entendi. Minha filha estuda de manhã. Precisa na parte da tarde inteira. Quanto você cobra? Não consigo oferecer a sua opção. Se eu te pagar 500, você não consegue? Pra ela ficar de segunda, sexta, das uma, as duas. Ela quer creche. Meu Deus, ela quer uma creche. Ela quer uma creche. Infelizmente, não, moça. Não consigo disponibilizar todo esse tempo. E por esse valor, não vale a pena. Pois é. Mas não é pra valer a pena. É pra você me ajudar. A folga. A folga da pessoa. Não tenho ninguém pra deixar ela. E a creche pública daqui da cidade não aceita ela por causa da idade. Infelizmente, não consigo te ajudar com isso. Não faz parte do meu trabalho. Ofereço apenas aulas de reforço. Não ofereço serviço de creche. Mas você é muito ruim. Você já é professora? Já sabe cuidar de crianças? Não custa nada. Custa meu tempo, meus recursos. A criança não pode ficar aqui o dia todo sem se alimentar. Sem contar que uma criança, nas suas responsabilidades, é pepino. Porque se ela se machuca, se acontece qualquer coisa de quem que é a culpa. É aula. Ela não é babá. E eu tô confundindo tudo. Eu tô defendendo. É aula. Pelo amor de Deus. Eu te reforço. Respeita o professor. Eu confundi tudo aqui. Outro filosofão da Lina da Vê. E se eu mandar o lanche? Olha aqui, gente. Já tem recreio. Já tem recreio, Brasil. Você consegue? Não consigo, moça. Que absurdo, viu? 500 reais é um dinheirão. Nossa. E você não deve estar precisando, né? Era só isso mesmo. Ó, o corte. Aí vem aquele apelo emocional com música de drama. Você não vai me ajudar. Não. Não, moça. Tenha um bom dia. Pode deixar que eu vou falar mal do seu serviço pra todo mundo. Que você é uma preguiçosa, arrogante. Tudo bem, moça. Fica com Deus. Esse pessoal manda ficar com Deus. É mais um caso pra mandar pro diabo que te carregue, gente. Essa expressão vai ser minha e de vocês. Porque eu falo muito essas coisas. Se estressou, não xinga. Fala, vá pro diabo que te carregue. Vamos colocar uma sigla. Vá pro DBTC. Meu Deus. Enfim, ficou ridículo o processo. Enfim, mas é isso. Vimos pessoas passando vergonha na internet, no WhatsApp. E com certeza você conhece pessoas mais folgadas do que isso. Ah, conheço. Manda pra mim os prints, manda pra mim as conversas. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.